Gravamos uma moda aqui, pra esse negócio com a Juliana Andrade, lá em Rio Preto Gravado por João Lato de Pardinho, Contraste Música 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 Se eu soubesse que suportaria Passar os meus dias fingindo gostar Me entregaria a você que me ama Que chora e reclama por eu não lhe amar Me desprezo pra viver amando Quem vive chorando por outro alguém Mas não mando no meu coração Ela é a paixão que esta vida tem E você que me ama e me quer Nem fingindo consigo querer Eu quisera lhe amar, mas não amo O remédio que tem é sofrer Pois a outra no meu pensamento Já é dona de todo o meu ser Mas eu juro se houvesse um jeito Teria em meu peito um lugar pra você Mas eu juro se houvesse um jeito Teria em meu peito um lugar pra você E você que me ama e me quer Nem fingindo consigo querer Eu quisera lhe amar, mas não amo O remédio que tem é sofrer O remédio que tem é sofrer Pois a outra no meu pensamento Já é dona de todo o meu ser Mas eu juro se houvesse um jeito Teria em meu peito um lugar pra você Mas eu juro se houvesse um jeito Teria em meu peito um lugar pra você Teria em meu peito um lugar pra você Teria em meu peito um lugar pra você